Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a Márcia Sandra da EGAP E que eu confesso que em um primeiro momento, não é Sandra, eu resisti Para falar do poupa-tempo, o que eu teria para falar do poupa-tempo ainda, que todo mundo já sabe? Não teria novidade nenhuma E além do mais, 20 anos depois, o filho cresceu e ganhou a vida Caiu no mundo real Porque o mundo em que nós vivíamos Quando aquela equipe construiu o poupa-tempo Era um mundo diferente Muito diferente Ok? Eu diria que era um mundo de mais esperanças Mas, e é por isso que eu quero falar de um aspecto do programa Poupa-Tempo Que me iluminou em todas as demais experiências que eu vivenciei Começando pela Defensoria Pública do Estado Por Bauru Por Barueri O Nil, aqui, o ex-gerente de Barueri, está aqui Experiência no Espírito Santo Experiência em Belo Horizonte Experiência no Acre Experiência em Rondônia Então, na verdade, o que eu vou falar Ela é centrada muito Na forte e apaixonante Experiência do poupa-tempo Mas que me serve de elo para comparar Por que essas outras iniciativas Não alcançaram o índice de aprovação que tem o poupa-tempo Então, eu vou falar sobre um dos aspectos Que é como é que a equipe Que gerou o poupa-tempo Que planejou Que fez a sua concepção Ela foi constituída Eu tenho a impressão que ninguém nunca falou sobre isso Não é, meninas? Do poupa-tempo Começa por esse título E eu vou Seria importante todo mundo atentar por esse título Que eu vou trabalhar os conceitos que estão nesse título Ao longo da exposição Então, experiências de reconstrução O que se reconstrói é porque ele foi destruído Ok? Dos serviços públicos Serviços públicos E efetivamente públicos Nas relações com o cidadão Não seria um pleonasmo? Serviço público só pode ter relação com o cidadão? Seria um pleonasmo Da mesma maneira Quando a gente fala política pública Toda política é pública Então, quando a gente fala serviço público Ela está Está no seu forte conceito E só pode ser para o cidadão Ok? Mas nós vamos propor A partir dessa discussão Nós vamos propor uma desmontagem disso E uma reconstrução de um título Ao final dessa exposição O serviço público tem uma imagem Muito ruim Junto à população brasileira De modo geral A população brasileira Considera que quem trabalha no serviço público É marajá É corrupto Então E até Na conjuntura do Brasil Parece que isso Reitera A imagem que a população tem Do serviço público Não é? Quer dizer que todo mundo rouba Todo mundo é desonesto Não se trabalha Um bando de folgados Enfim É uma imagem ruim Que tem de nós Mas também o serviço público Ele tem Ele desenvolve Ou faz com que os funcionários Desenvolvam suas atividades Que eu chamo de aridez Da vida cotidiana Quando a gente fala Aridez da vida cotidiana É os funcionários Que não são convidados A usar a cabeça A pensar A fazer a reflexão Sobre o que faz Geralmente o funcionário Trabalha numa cadeia E num processo de trabalho Em que ele Entre aspas Acaba sendo um alienado Como um Trabalhador numa fábrica Eu carimbo Isso aqui Mas não sei o significado Deste carimbo Eu enrolo o processo Troca de capa Mas também não sei A necessidade E a serventia disso Ou seja Para nós Dentro Olhando para dentro Do serviço público Nós também Identificamos Trabalhos altamente Repetitivos E sem significados E aí eu vou Tomar liberdade De ler um poema De um poeta Pantaneiro De quem Eu sou apaixonada Ele se chama Manuel de Barros Ele diz assim A maior riqueza Do homem É a sua Incompletude Forte isso hein Neste ponto Sou abastado Palavras que me aceitam Como sou Eu não aceito Não aguento Ser apenas Um sujeito Que abre portas Que puxa válvulas Que olha o relógio Que compra Ponto seis horas da tarde Que vai lá fora Que aponta lápis Que vê a uva Etc Etc Perdoai Eu preciso Ser Outros Eu penso Renovar O homem Usando Borboletas Anterior Então vamos lá Então o primeiro aspecto Que eu quero conversar com vocês Eu acho que jamais foi Feito uma reflexão Sobre isso É sobre A equipe A equipe Era constituída De uma geração Que ia de 18 A 55 anos Isso é muito importante Ou seja São várias gerações Pessoas Secem formadas Das universidades Pessoas Já com experiência No serviço público Ok E mais do que isso Era uma equipe Composta por Profissionais De todas as áreas Bibliotecários Engenheiros Arquivistas Historiadores Arquitetos Engenheiros Especialistas em TI Etc Ok Ok Mas Nós éramos Um bando de malucos Fomos um bando de malucos Nós conseguimos Apesar das diferenças de idade Apesar das diferenças ideológicas Olha que lindo Várias matizes ideológicas Não nos segurou Para Não pode ir Não nos segurou Para buscar Ao mesmo tempo Em que a gente Construía o programa Poupa Tempo Fazia a sua concepção O seu planejamento A sua operação E o acompanhamento Da sua manutenção Em todas essas fases Nós não deixávamos escapar Um único momento Resgatar o objetivo Do Poupa Tempo Nenhum momento E sem que a gente Se desse conta Sem que a gente Se desse conta Ao mesmo tempo Em que a gente Ia construindo O programa Poupa Tempo Nós íamos construindo Vejam bem vocês O caráter da equipe Isso é essencial Então eu diria Com toda certeza absoluta Que o que sustenta A concepção O planejamento E a consolidação De um programa É quando ela for A gestora desse programa For de uma equipe De bom caráter Bom caráter Gente do bem E com matizes Ideológicas diferentes Mas o caráter Se sobrepôs A todas as diferenças E daí a gente Se tornou Uma equipe Ferrenhamente única E quem viveu Com medo Isso aqui No Poupa Tempo Pode atestar isso Então Eu diria hoje Com toda clareza O que deu sustentação Ao programa Poupa Tempo Foi o caráter Da equipe Portanto Isso é uma coisa Da experiência De mais de 40 anos Que eu tenho No serviço público Eu posso afirmar Sim Este é um requisito Fundamental Para um programa Projeto Na área pública De certo O caráter da equipe Ok Vamos lá Logo no início Nós conseguimos Identificar Quase que A nossa bíblia A formulação Atendimento Sem privilégios Quando a gente Fala em atendimento Sem privilégios Significa o que Que nós estávamos Nada mais Nada menos De que colocando Em prática O artigo 5º Da constituição brasileira Em que todos Têm que ser tratados Igualmente Ok E é muito interessante E é muito interessante Que nós pegamos Esse artigo Artigo 5º Da constituição Estampamos Estampamos em todos Um slogan E nós queríamos que Trabalhar a cabeça Do cidadão Para convencê-los Ou ajudá-los A pensar A fazer uma reflexão Que quando ele estivesse No Popatempo Ele tinha Direitos E não deveres Direitos Ok Já que nós estamos Falando Que este programa Deveria ser um programa Que pensasse A democracia No serviço público Nós resolvemos Fazer um exercício Procurando Nas repartições públicas Onde haveriam Mensagens Implícitas Sinais Estigmas Signos Que demonstrassem Que o serviço público Não era democrático Ok Então eu vou levantar Alguns desses sinais Que demonstram A inexistência Da democracia No serviço público Dichês Aí está com Está com T A palavra francesa Era para ter tirado E esqueci Dichês Autos com vidro Absurdo Né Um guichê Autos com vidro Uma representação De Primeiro Autoridade O funcionário Que fica Atrás do guichê Sentado E o cidadão Que Mal Enxerga Porque tem um vidro Ok Tá Mas que ele Consome O serviço Como um fast food Ele não tem lugar Para sentar Espaços Compartimentados O estado Sempre Brasileiro Sempre foi Imaginado E desenhado Para terem segredos E daí As salas Todas Compartimentadas Tá Todas Então isso Tem uma representação Simbólica Não é silêncio Porque quero trabalhar É Segredo Em cada Sala Cada compartimento Havia Segredos Sem Transparência A cor cinza Que Predominava Nas repartições Públicas É a cor Do dia Cinza Da representação Do mau humor Do funcionário Ok Vamos lá Atendimento Com andares Diferente Antigamente Quando vocês Iam à secretaria Da fazenda Do estado Vocês tinham que percorrer Vários andares Para ter uma certidão Na secretaria Da fazenda Pode vir A maneira Como os serviços São denominados Emissão De Fornecimento De Ligação De O ponto De vista É do estado Ele é o sujeito Do serviço Olha aí São detalhes Que a gente Que a gente Precisa pensar O cidadão Quando a gente Foi analisar Também O perfil Dos atendentes Alocados Na linha De frente Que do nosso Ponto de vista Era o momento Mais nobre Da relação Do estado Com o cidadão Colocavam-se O final Final de linha Ok Então ele já vai Com estigma Pesado Uso demasiado De siglas E linguagens Herméticas Aí também A gente A gente vê Uma manifestação De poder Poder Funcionário público Acima do cidadão Então Eu uso siglas Porque A sigla É do meu domínio técnico Ok Eu uso Uma terminologia Técnica Excessivamente Que só É para ser entendido Pelo funcionário público Então é Linguagem De dominação Linguagem De poder Sala De chefias Apartadas Do espaço Onde Ocorre O atendimento Tá Ou seja Chefias De atendimento Tem que ficar Ao máximo Distante De onde Ocorre O atendimento E ainda Não incomodar Ok Elevadores Mais específico Para chefias Ou do cidadão Geralmente Em manutenção Um cartazete Artigo 331 Desacatar Funcionário público No exercício Da função Parará Parará Isso aí É terrível Isso aí Então Esparramado Em todas As repartições Públicas Um guichê Para o atendimento Dos preferenciais E sete guichês Para atendimento Atenção Olha o conceito Dos normais É assim que se falava Os deficientes Os preferenciais E os normais Ok Então Esse era A figura Do atendimento Com prioridade Para os preferenciais Horário de funcionamento Das repartições Públicas Exatamente Contrárias A disponibilidade Da população Trabalhadora Exatamente Isso Não é democrático Férias de funcionários No período Das férias Escolares Quando também Os cidadãos Têm tempo E dificuldade Para fazer Serviço Público Relacionamento Dos fornecedores Com o governo Relacionamento De toma lá Da cá Ok Várias vezes Nós somos Convidados Para jantares Para festas Nós as lideranças Do Poupa Tempo Pelos fornecedores Do Poupa Tempo E a gente Conseguiu Se safar bem Não aceitar Nenhum Mas fazia Uma discussão Com o fornecedor O porquê A gente Não podia aceitar A nossa relação Era profissional E não afetiva Ok Eu me lembro Que quando eu estava Procurando o imóvel Do Poupa Tempo Guarulhos Havia Um parente Do Temer Que naquela época Era deputado federal E ele me disse Que ele ia me denunciar Para o Temer E que eu ia perder O emprego Se eu não alugasse O imóvel dele Eu disse que não Não, não E aí ele Aparecia de surpresa Na minha sala Do Poupa Tempo Tipo Me passando medo Me amedrontando E dizendo Que podia me passar Dinheiro Para o meu candidato Eu disse Que não Não, não Não é por aí E aí ele pegou Todos Membros da minha equipe E ficou oferecendo Dinheiro Jantares Viagens E etc Esse é o nosso dia a dia Quando a gente Se relaciona Com o fornecedor Ok Vocês estão vendo O que está acontecendo No país É isso São fornecedores Na relação Com o servidor público E a outra questão Também Absolutamente Antidemocrática A situação Que nós presenciávamos É que quando O computador Saia do ar O computador Pifou O cidadão Não tinha Informações Nenhuma Do que estava Acontecendo Ele tinha Que ter direito A previsão Da normalização E ele não tinha Esse direito Então O Estado Não reconhece Que foi seu erro E também Não pede Desculpas Para o cidadão Ok Bom Vamos lá A qualidade Dos serviços públicos Então Eu estou me reportando Há 15 anos 20 anos Atrás Em que a tecnologia Estava se iniciando Está bem gente Só para a gente Contextualizar A maneira Como Os serviços públicos São Organizados Para ser entregues Aos cidadãos Eles seguem A lógica Do Estado A lógica Da administração Pública Ok Então O mesmo serviço Ele é fragmentado Eu pego Uma determinada Secretaria Essa secretaria Essa secretaria Tem vários departamentos Então Eu percorro Os vários departamentos De uma mesma secretaria Às vezes Endereços Físicos Diferentes E às vezes Endereços Eletrônicos Diferentes Ou seja A gente Considera Que a população Ela É Despachante Do Estado Ok É ela Que Retira Uma Certidão Do órgão Que emitiu A certidão Para entregar Num departamento Para o outro Da mesma Secretaria Sendo que Todos os dados Dele Já estariam No sistema Dessa secretaria Ou seja Nós fazemos Do cidadão Exatamente Um despachante Então vamos lá Tem uma Agora a segunda Reflexão A primeira Reflexão A segunda Reflexão Vamos lá A partir Da observação Dessas situações De signos Sinais Obstáculos Contrários A democracia No atendimento Veio a segunda Pergunta Bem Como Implantar Democracia No atendimento Então essa Foi a primeira Primeira Reflexão Que nós nos fizemos Vamos lá A primeira Primeiro foi Reconceituar O conceito De atendimento De modo geral O atendimento Concebido Até então Pelos órgãos Provedores De serviço Era o atendimento Que ocorre Exatamente No espaço Físico Ou eletrônico Ok Nós ampliamos Esse conceito Nós Consideramos Que há três Fases de atendimento Uma fase Preparatória Em que o cidadão Tem acesso A todos os procedimentos E se prepara Para fazer A solicitação Então ele se prepara Em casa Prepara no trabalho Faz fotocópia E etc E etc Então essa É a primeira Etapa do atendimento A segunda Etapa do atendimento É quando Ela fisicamente Se coloca No lugar do atendimento E nesse lugar Do atendimento Nós identificamos Que Para o cidadão Não perder tempo Ele teria que Antes de Pegar a sua senha Ele teria que saber Se ele estava No caminho certo Foi para aí Que nós montamos Verdadeiras recepções Verdadeiras recepções Com Uma Categoria De funcionários Que foi Iniciativa Nossa E que foi Uma inovação No serviço Público Um grupo De funcionários Que se chamou Orientadores Aos cidadãos Olha Orientadores Do cidadão Veja esse conceito Não existia isso Em nenhum serviço Público Estava-se Começando Nos bancos Ter o Posso ajudar Estava começando Nós somos Precursores Nós colocamos No poupa-tempo Pessoas Altamente Qualificadas Que recebiam Formação E capacitação Específica Cuja Linha De atuação Era o seguinte O cidadão Chegou aqui Ele não Pode sair daqui Sem a mínima Resposta Nem que o serviço Não for realizado Aqui Isso era Obrigação Nossa Ok Nós retomamos O conceito De cidadão E cidadania E os sociólogos Daqui Que me perdoem Eu vou simplificar O conceito Porque para nós Consome 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 Relações De consumo E que ele pode escolher O que ele consome Ponto Ou seja Uma relação de mercado Ok E o cidadão Motorista Não existe Não existe outro Fornecedor Ou seja Se o cidadão Ele vai ao atendimento Por determinação Cobossória do Estado O Estado tem que ter Responsabilidade Sobre a qualidade Desse atendimento Há outro conceito Também Que nós Utilizamos Muito Que era Para Contrapor Aqueles signos Autoritários Da primeira fala Foi trabalhar O conceito De público E privado Foi um conceito Forte Porque nós Percebemos Adentrando As salas Que Este conceito Entre público E privado Ele é bastante Tênue Na nossa vida Cotidiana Eu vou tirar Fotocópia Naquela máquina Fotocópia Do meu trabalho Eu faço isso Porque não Todo mundo faz Tá Essa minha sala É minha sala Meu computador Meu grampeador Meu telefone Privatização Dos recursos públicos Tudo Aquilo lá É público Então a hora Que eu começo Não tem problema Nenhum De fazer Fotocópias Na máquina Fotocopiadora Ali existe Uma relação Entre público E privado E foi pegando Esses pequenos Detalhes Sinais Do dia a dia Que nós Somos montando O caráter Desta equipe Não foram fazendo Grandes discussões Teóricas Nem sociológicas Nem políticas Não Foi pegando Os exemplos Da vida cotidiana Um cidadão Que entra Num banheiro Viu que faltou Papel higiênico E não avisa Que tem que ter Papel higiênico lá Ele faz isso Na casa dele Fazer ali No serviço público Não Ele tem responsabilidade Sobre o outro E assim A gente poderia Pegar vários exemplos Da vida cotidiana Que foram Dez anos De Construção Do que eu chamo Do ideário Do Poupa Terra Ideário E é graças A esse ideário Que na minha opinião O programa Deu certo Fizemos uma Recolocação Do papel Dos funcionários O papel Do funcionário Como agente Público E o que significa Ser agente Público A serviço Do cidadão E a serviço Da cidadania O exercício Ao direito A informação Nós somos Também Precursores Da LAI A LAI Lei de Acesso à Informação Ela foi publicada Em 2011 E o decreto Estadual Em 2012 Então nós Fomos antecessores Porque a gente Já batalhava Pela ampla E restrita Democratização Das informações Ok? Transparência Total A informação Não podia Ficar Nas mãos Do chefe Na mão Dos funcionários A informação Tinha que estar Nas mãos Do cidadão Porque é uma informação De natureza Pública Também Como uma inovação Na verdade A partir De tudo isso Eu tenho Impressão Que nós Somos Os pioneiros Nós definimos Uma política De atendimento Política De atendimento Isso é novo Também Não existia Isso no estado Ok? E com a Política De atendimento Se desdobraram Outras conquistas Ferramentas De gestão Do atendimento Outra conquista Passar A Ao invés Do estado Planejar O seu Atendimento No back office Na redaguarda A obrigação Agora é Conheça A dinâmica Do atendimento O comportamento Da demanda E a partir Disso Se faz Se implementa O planejamento O A área de atendimento Então nós Viramos Tá? É a partir Das necessidades Da população A partir Da experiência Do cidadão No seu relacionamento Com o serviço Público É que o B-COP Se organiza Não ao contrário Ok? E Ainda bem Nós tivemos Uma figura Nós inventamos Também na ocasião Que é uma figura Que não existia Em governos Que era do Representante Institucional Que eram figuras Maravilhosas Que elas foram Eram nossas Interfaces Com os 30 Órgãos Presentes No Poupa Tempo E que Representava a secretaria Neste fórum E eles também Foram Contaminados Pela ideologia Do Poupa Tempo E eles também Se somaram A equipe inicial Então Muitos deles Também Gostaram De ser pessoas De caráter Alguns impactos Do Poupa Tempo Nós alteramos Procedimentos No PROCON Alteramos Procedimentos Na CIDHU Alteramos Procedimentos Na Secretaria Da Fazenda E assim por diante Ok? Mas É claro Que nós Não chegamos Até o fim A proposta Foi dada Mas ela tinha Que se continuar Porque o nosso sonho Era que o Poupa Tempo Fosse Um laboratório De gestão Do atendimento Nós não conseguimos A época Uma outra Novidade Que nós fizemos Foi implementar Criar Bolar Um programa De formação E capacitação Dos funcionários Públicos Que nós levamos Dois meses e meio Dois meses e meio De formação E capacitação Nunca aconteceu isso No Brasil Nunca E é muito interessante Que é assim Funcionários Que já tinham passado Por outras capacitações De um posto Já inaugurado Eram eles Que nos ajudavam A dar Para o próximo E assim por diante E toda vez Que a gente inaugurava Um posto Pelo menos Um terço Dos funcionários Desse novo posto Eram funcionários De postos Já inaugurados Ou seja Nós acreditávamos Piamente Na transferência Do conhecimento Bom Como eu estou terminando Deixa eu brincar Um pouco agora Com aquela Denominação Que foi dado Para a minha palestra De hoje Então quando a IGAP Falou assim Vera Reconstrução Dos serviços públicos Na relação Com o cidadão Primeira coisa Que eu pensei Reconstrução Serviço público Nunca foi reconstruído Nunca foi construído Não tinha que ser Construção Não é reconstrução Reconstrução Quando algo Existia Foi destruído Não É reconstrução Aí eu comecei A brincar Construção Do caráter Público Dos serviços O que vocês acham? Construção Do caráter Público Do serviço Olha como ficou melhor Hein? Que eu acho que então Na verdade O que eu queria dizer É que O que a gente Pretendia Né? É fazer a construção Do caráter Do caráter Porque de tudo Que a gente Tinha observado O caráter Do serviço Não era de bom caráter Do serviço Não é? É contrária A democracia Contrária A população Então portanto Ela Tem caráter Mas não é de bom caráter Ok? Tá bom? É isso gente Deu pra Citar alguma coisa? Tá bom?